Cê tá machucando pau Cê tá machucando pau Bum, 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 bumeranga Eita bunda de hoyo, eita bunda gigante Bum, 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 bumeranga Eita bunda de hoyo, eita bunda gigante Eita bunda gigante Eita bunda gigante Eita bunda gigante Joga aqui pra tropa, joga aqui pra gangue Joga aqui pra tropa, joga aqui pra gangue Bum, 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 bumerangue Eita bunda gigante Eita bunda gigante Eita bunda gigante Deixa a novinha jogar a bunda Deixa a novinha jogar a bunda Bum, 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 bumerangue Eita bunda gigante Bum, 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 bumerangue Bum, 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 bumerangue Eita bunda gigante Eita bunda gigante É a tropa 011, tiozão Tá lançando E ninguém tem de nada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Eita bunda gigante Eita bunda gigante Eita bunda gigante Obrigado.